Olha gente, a Portilha mais uma vez, tá chocando, vai começar a chocar hoje. A Portilha vai começar a chocar hoje novamente e nós colocamos nove ovos aqui. Aqui tem ovo da Branca, tem ovo da Frida, tem da Pretinha que ela botou há um tempo atrás. Dela mesmo parece que só tem dois. Eu coloquei aqui, né, e agora nós vamos deitar ela pra chocar e vamos ver, né, gente, o que vai sair, né? É 21 dias, às vezes nasce com 20, entendeu? E ela foi uma boa mãe, uma boa botadeira, então a gente vai pôr ela pra chocar outra vez. Nós vamos botar alguns ovos dela pra ver se sai alguma coisa. Ela vai ajeitar. Ela deitou de manhã e não saiu mais, então a gente vai chocar ela. Olha lá, ela ajeitando, tá vendo, gente? Ela tá chocando novamente, né? Esperamos em Deus que ele tire mais pintinhas pra nós, né? Olha ali os filhinhos dela ali, ó. O Herculano tá só de olho ali, ó, como ele tá grande, gente, olha. Ah, linda, então, nem se fala, né, gente? Olha. Então, ela tá ali, ajeitando o ninho e os ovos, né? Vai deitar de novo. Se Deus quiser, vai tirar mais pintinho pra gente. Gosto, olha que lindo que tá Herculano, gente. Não canso de mostrar ele pra vocês, olha só. Dois meses, vai fazer, acho que três já. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês gostem dessa outra novidade, né? Não é muito novidade porque vocês já viram que ela tirou pintinho da outra vez. E vamos ver se ela vai tirar agora pintinho. Tomara a Deus que tire, né, gente? Tomara a Deus que tire. E vamos esperar aí. Vamos ver o que que vai dar, né? Vamos esperar em Deus que ela choque, que dê tudo certo, que tira mais pintinho pra gente. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.